Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. Hoje eu recebo a pesquisadora da Embrapa, Arailde Urben. Obrigada pela presença. Agradeço a você. Hoje vamos conversar sobre cogumelos comestíveis e medicinais, que além de saborosos, são também muito nutritivos. Não saia daí. Estamos de volta em 30 segundos. Saborosos e nutritivos, os cogumelos têm quantidade de proteína superior à da carne e de algumas frutas e vegetais. São ricos em vitaminas e carboidratos e ainda por cima possuem baixo teor de gordura. A Embrapa tem apostado numa tecnologia capaz de aumentar o consumo desses fungos no Brasil. Arailde, os cogumelos são alimentos altamente nutritivos e saudáveis. Como é o consumo desses produtos no Brasil hoje em relação aos outros países? Pois não. Hoje a produção aumentou consideravelmente e o consumo per capita também. Para você ter a ideia, em 1996 o consumo per capita era de 30 gramas. Hoje é cerca de 280 a 300 gramas por pessoa por ano. E considerando que em outros países o consumo é bem mais elevado. Por exemplo, na França, cerca de 2 quilos per capita, Alemanha 4 quilos, Itália 1,300 gramas e a China cerca de 8 a 9 quilos por pessoa. Mas na China e na Coreia é um hábito cultural da população também, né? Se alimentar de cogumelos? Exato. Na China, eu tive a oportunidade de visitar aquele país 11 vezes. Eu pude observar que o consumo diário, era diário, e as três refeições, manhã, café e janta, eles consumiam cogumelo, particularmente o shiitake e o shimeji. Na verdade, você trouxe essa tecnologia da China, não é? Em 1995. Conta um pouquinho como é que foi isso. É, foi muito interessante a minha ida para a China, até porque eu sou micologista, taxonomista de fungos microscópicos, que causa enfermidade de planta. Então, eu tive o privilégio de participar do primeiro curso internacional para países em desenvolvimento, em 1995, na província de Fuzhou, na região de Fuzhou, província de Fujian, na China. E, então, eu desconhecia totalmente a técnica de cultivo de cogumelos, porque eu trabalhava e trabalho com taxonomia de fungos, como eu falei. Então, participamos do curso e eu pude observar que a técnica de cultivo era muito mais simples do que aquelas usadas no Brasil. E o componente principal para cultivar cogumelos era capim, ao invés de se usar tórias e serragem. Além de, eu pude observar que o ciclo de reprodução era bem, era muito mais elevado. O ciclo todo de reprodutivo menor, a produção maior. E, além disso, você usa capim, como principal componente, evitando as tórias e serragem. E a gramínea tem um ciclo de desenvolvimento menor também. É quatro meses comparado com a serragem, para você obtê-la, demora um ano ou mais, para você ter todo o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo dos seus cogumelos. Então, é uma tecnologia que, além de mais barata, é ambientalmente mais correta, é isso? Isso, é ambientalmente mais correta. O ciclo de produção é menor, comparado com a tóra, porque em torno de dois meses, no máximo, a três. E, comparado com o cultivo em tóra, leva de oito meses a um ano ou mais. Além de não agredir o meio ambiente. Exatamente. Você evita a destruição da nossa flora e também a nossa fauna. Por que não? Porque se você destrói a biodiversidade, você está colaborando com a destruição ou desaparecimento da fauna. Claro. E aí, você vendo o potencial dessa tecnologia, você resolveu trazê-la para o Brasil e adaptar as condições brasileiras. É isso? Exato. Em 95, eu fiz o curso. Em 96, nós organizamos o laboratório. E eu comecei, então, a procurar quais são as gramíneas existentes no Brasil que poderiam se adaptar às condições locais. Porque a maioria das gramíneas que são usadas na China, nós não tínhamos e não temos no Brasil. Então, eu comecei a usar o capim-elefante, a braquiária, o capim-andropólogo, o capim-tifto, o coste-clós. E, então, fiz diversas formulações, mais de 120 no início, até conseguir uma formulação adequada para produzir diversas espécies de cogumelos num período curto. Com isso, em 1996, você decidiu começar a transferir essa tecnologia para o setor produtivo no Brasil com o primeiro curso de cogumelos. Exatamente. Em 1996, eu organizei o primeiro curso. Hoje, já oferecemos 50 cursos no período de menos de 21 anos. E, nesse período, também, nós já organizamos workshops, três workshops, simpósios internacionais, nove, publicando diversos livros. E, uma coisa importante é que, hoje, você encontra nas prateleiras dos supermercados, o maior número de espécies de cogumelos. No passado, você só encontrava o champignon de Paris enlatado, ou em conserva. Em conservas, hoje, você já encontra o shimeji, branco-cinza, o shiitake, o cogumelo rosa, o amarelo, enfim, diversas outras variedades. Só voltando um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais sobre essa capacitação oferecida pela Embrapa. Você acha que ela representa um diferencial para os empreendedores que querem entrar nesse mercado hoje? Como é que funciona esse curso? Tem aulas práticas, tem aulas teóricas? É, exatamente. O nosso curso é o curso mais completo dentro de todos aqueles oferecidos no Brasil. São cinco dias de cursos, começa na terça e termina sábado. Nós temos aulas teóricas e práticas e nós abordamos diferentes temas, como morfologia, fisiologia, reprodução. Nós também falamos de empreendedorismo, de comercialização e mercado, das pragas que afetam a cultura de cogumelos e assim por diante. E esses cursos já treinaram mais de duas mil pessoas, né? É, cerca de mais de duas mil pessoas e o número de produtores tem aumentado também consideravelmente, particularmente na região do Distrito Federal. Pois é, esse é outro assunto que eu acho que é interessante. Por que no Distrito Federal? É aqui porque nós temos muitas embaixadas e muitos estrangeiros, então eles têm hábito, o hábito dele alimentar é o uso de cogumelo constante, né, semanalmente. Já o brasileiro não tem esse hábito alimentar, daí o consumo semanal comparado com os países asiáticos, europeus, né, que eles têm hábito, né, de uso como alimento diário. Mas tem aumentado muita oferta, o número de produtores também, consequentemente, tem aumentado e aí o consumo também, por sua vez, o brasileiro tem tido mais atenção e observado, principalmente, você, o brasileiro, está consumindo um alimento que é orgânico, que não tem nenhum fungicida ou nenhum pesticida que vai causar prejuízo ao seu organismo. Ou seja, é um alimento que vem sob medida para o mercado de produtos saudáveis que está crescendo muito no Brasil hoje, não é isso? Inclusive para os veganos que não comem carne, porque o cogumelo substitui a carne, não substitui? Exatamente. Vou dar só um exemplo pequeno, simples. O champignon de Paris, que é o cogumelo mais consumido no mundo, ele tem cerca de 36% de proteína em 100 gramas do cogumelo seco. Já a carne bovina tem 14 a 15%. Além do mais, não só proteína, mas são ricos em vitaminas, particularmente do complexo B e C, minerais como cálcio, ferro, potássio e fibras que são altamente valiosas, porque as fibras auxiliam pessoas que têm portadores de prisão de ventre. Então, ele regula o sistema intestinal, o intestino. E além de ter também vitaminas, como eu já falei, e lembrando que existem algumas deficiências de vitaminas que causam enfermidade, como beriberi e escorbuto. Beriberi causa, para pessoas que têm problema de deficiência B, escorbuto e vitamina C. E ambas patologias causam sangramento, principalmente beriberi e também atrofia muscular. Você acha que os esforços que a Embrapa tem feito para transferir essa tecnologia juncal já impactaram, de certa forma, na produção e no consumo de cogumelos no país? É sim, porque à medida que você vai transferindo uma tecnologia de cultivo que é muito mais simples do que as convencionais, o número de pessoas interessadas tem aumentado consideravelmente. E não só produtores, mas também extensionistas que nos procuram para participar do curso, estudantes de agronomia, de veterinário, estudantes do modo geral, até os assentados rurais têm nos procurado, os produtores assentados, como também até cineastas têm nos procurado como alternativa, em termos de agregar valores, né, alimentar, porque eles estão produzindo um alimento que tem alto valor nutricional e medicinal. Não esquecendo que a maioria dos cogumelos, ou seja, 90%, tem propriedade farmacológica relevante, principalmente estimulando o sistema imunológico. Ou seja, os cogumelos são o que hoje a gente pode chamar de alimentos funcionais, né? Exatamente. Então, como eu tinha te falado, como a gente vinha falando antes, são alimentos que têm grande, vamos dizer assim, potencial de aceitação pelo mercado de produtos saudáveis, que está crescendo hoje na contramão da crise no Brasil, né? Exatamente, porque os veganos, né, que não se alimentam de nenhum alimento de origem animal, ele tem consumido bastante cogumelos. Não só eles, como os nutricionistas, do modo geral, aqueles que não gostam de carne, de espécie nenhuma, né, mas bebem o leite, então eles também estão procurando muito alimento que contém cogumelos. Lembrando que nos nossos restaurantes hoje, há variedade de pratos com cogumelos. Alguns anos atrás, você não via isso, você só via o champignon, mas o famoso chogonofi que tem o champignon. Hoje você vê pratos com shimeji, com shiitake e uma variabilidade e variedade de pratos muito grande, significando que a procura pelos cogumelos tem aumentado consideravelmente. Lembrando também que não é só a parte nutricional, né, é que as pessoas também têm procurado cogumelo por causa das fibras, como eu falei anteriormente, da proteína, das vitaminas e por causa do seu potencial terapêutico que ele é usado como tratamento complementar para diversas patologias clínicas. Então, já que a gente está falando disso, que realmente isso é uma verdade, a gente vê isso nas prateleiras. Antigamente era só o champignon, agora tem shiitake, tem shimeji, quase, não vou dizer quase todo mundo, mas grande parte da população já conhece esses cogumelos. Mas ainda são produtos muito caros para o brasileiro. Como é que a Embrapa pensa, ou melhor, em atuar junto com parceiros, talvez para diminuir esses preços? Você acha que essa técnica tem o potencial de conseguir diminuir o cultivo para que esses produtos cheguem mais baratos para o povo? Tem, sim. Você sabe que quando tem maior procura, normalmente a oferta maior, o preço termina diminuindo, porque a procura é maior. Então, eu tenho recebido pessoas lá em Brava, me procurando, que estão começando a cultivar cogumelos na região e vendendo o seu produto. Antes era muito mais caro, você conseguia bandeja por R$ 16, R$ 18, uma bandeja de 200 gramas e, dependendo do local que você compra, hoje você já consegue R$ 7, R$ 8, até R$ 10, no máximo R$ 10, o preço. Então, eu acredito que a Embrapa tem colaborado tremendamente com a redução de custos no produto cogumelo. E a ideia é colaborar mais, né? Isso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, com mais informações sobre o benefício dos cogumelos para a nossa nutrição e saúde. Não saia daí! Tem muitas informações ainda sobre este assunto. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje, eu converso com a pesquisadora Arailde Urbem. Arailde, como é que você vê o mercado para cogumelos no Brasil hoje? O mercado de cogumelos no Brasil tem aumentado consideravelmente, tendo em vista diferentes espécies de cogumelos que são vendidos nos supermercados, nas feiras e até em exposições e você observa também nos restaurantes. Então, tem aumentado bastante. Para você ter uma ideia, Fernanda, no ano de 1970 até 1980, a produção brasileira de cogumelos era cerca de 3 mil toneladas. No ano de 2010, essa produção aumentou para 12.500 toneladas. Em 2017, o aumento foi cerca de 70%, ou seja, 20 mil toneladas. Destes, uma parte ou 10 mil toneladas vieram da China, material importado, principalmente o Champion de Paris e o shiitake. Então, é um mercado em expansão no Brasil, né? E como é que você vê esse mercado em relação aos outros países? A China, a Coreia, os países asiáticos, tem uma cultura, né? Os cogumelos são culturais para eles. Mas em relação aos países da Europa, Estados Unidos, Canadá, você acha que o Brasil está bem, está crescendo bem? Não, ainda não. O Brasil ainda tem muito para crescer, porque esses países, tanto da Ásia como da Europa, eles têm um hábito alimentar. Para você ter ideia, há mais de 2 mil anos, o homem primitivo da China já consumia cogumelos. Já coletava cogumelos, consumia e usava como tratamento complementar. E na Europa, nós podemos observar que também existe esse hábito, porque há uma grande variedade nos supermercados, muito maior do que as existentes no Brasil. Então, esse consumo só aumentou a partir da imigração dos chineses de Taiwan, particularmente Taiwan, no ano de 1970, que eles começaram a colonizar a região de São Paulo, a região sul do país, na verdade. Antes vinha os japoneses, depois os chineses. E aí, então, começou a produzir cogumelos no Brasil e despertar o interesse por esses macromicetos, esses alimentos saudáveis, por parte do brasileiro. E com a tendência do mercado vegano, crescimento do mercado vegano, do mercado de produtos saudáveis, é uma tendência natural que cresça o alimento desses cogumelos no país. Exatamente. O Brasil é o quinto país no ranking mundial que mais produzem alimentos nutricionais ou alimentos orgânicos. Então, e o povo vegano está aumentando consideravelmente. Hoje, existem cerca de 8 milhões de veganos no Brasil que fazem uso dos cogumelos e outros alimentos naturais. Você tem sentido isso, por exemplo, na procura dos seus cursos? Tem havido muita procura, porque você, a gente sabe que você promove dois cursos por ano, desde 1996, e que em 2017 a gente chegou ao quinquagésimo curso, né? Você tem sentido essa procura, esse aumento de procura pelos seus cursos? A procura é tanta que depois que é anunciado o curso pelo site do Senagem, três dias após o anúncio, as vagas já estão encerradas. Tem fila de espera. Fila de espera. Tem pessoas que levam dois ou três anos na fila de espera para poder fazer o nosso curso. E vocês, de certa forma, acompanham depois essa produção? Se essas pessoas realmente estão produzindo, se estão dando continuidade à tecnologia aprendida? Olha, eu tenho hoje, eu tenho dois alunos, aliás, dois professores que foram meus alunos, que hoje dão aulas no curso de cogumelo comigo. E são grandes produtores de cogumelo. Uma é a Maria Camargo, que produz cogumelo lá em São Paulo, e outra é o Vito, em Alexânia, também produz. Então, a produção está em expansão e muitos dos produtores atuais têm me procurado, sim. É claro que não é o número total, mas pelo menos uns 20% têm nos procurado e sempre as dúvidas que nós procuramos clarecer, as dúvidas que, porventura, aparecem neles. Eles nos telefonam, passam um e-mail e a gente não sempre tem esse contato, sim. Muitas vezes produtores fazem o curso da Embrapa e retornam até para aprimorar alguma técnica ou para desenvolver, vamos dizer assim, cogumelos mais específicos para alguma região, não tem isso? Sim, quando alguém me procura para dar o curso de cogumelos, inicialmente eu falo que ele tem que conhecer e aprender todas as etapas de cultivo. Então, eles querem uma complementação na renda familiar. E disse para mim, a Arayuda, eu queria uma grande produção. Começar com a grande produção, eu digo, ela não pode. Começa uma pequena produção, vender o produto para a família ou doar esse seu produto. Mas é importante você escolher uma espécie de cogumelo, porque dependendo da espécie, o substrato é diferente, temperatura, luminosidade, são diferenciados. E é fácil para um produtor começar uma produção ou exige muitos recursos? Não exige. Eu tive a oportunidade de visitar a China, como eu falei, e pude observar que até em galpões feitos de bambu, com estrutura de bambu, coberto com lona plástica, produz muito bem. Para você ter uma ideia, em uma área de 54 metros quadrados, você pode produzir 60 quilos de cogumelos frescos, e com um rendimento de R$ 18 mil bruto por mês. Muito bom. Então, realmente, necessariamente, não precisa de uma grande estrutura, nem equipamento sofisticado. Você pode improvisar um autoclave para utilizar. Em vez de usar um autoclave, usa uma panela de pressão comercial. Que dá o mesmo efeito. E dá o mesmo efeito. Uma capela de fluxo laminar, que é cara, improvisa colocando uma estrutura de vidro. E essas dicas vocês dão no curso, né? Exatamente. Nós orientamos, é quando orientamos para pequenos, médios e grandes produtores, futuros, né? Grande e médios produtores, verdade. Até porque tem pessoas de diferentes classes sociais, diferente formação acadêmica, e, então, eles... Tem uns que querem começar com a estrutura cara, mas outros não. Como agora, nesse momento, eu estou com dois assentados de Mato Grosso, que vieram fazer um reciclagem comigo. Que coisa bacana. Foram alunos do meu curso o ano passado, o quinta-gésimo, e hoje eles vieram, após 11 horas viajando de ônibus, estão lá comigo. Que maravilha. Vamos passar um pouquinho agora, que fala para a parte de pesquisa. Porque, claro que a Embrapa faz essa parte toda de transferência, mas tem uma parte forte de pesquisa. Me fala mais um pouquinho sobre isso. A gente começa com a coleta de cogumelos em diversas regiões brasileiras e até em outros países, não é isso? Exato. Trabalhar com cogumelos não é só dar cursos, não é só dar, orientar e participar de workshops, organizar. Você pode... Também tem a parte de pesquisa. Então, inicialmente, eu comecei com a coleção de cogumelos para uso humano. Nessa coleção, tem espécies comestíveis, medicinais, tóxicas, venenosas e alucinógenas. Por que eu tenho na minha coleção espécies venenosas e tóxicas e alucinógenas? Porque, dependendo das espécies, eles têm também propriedade farmacológica. Por exemplo, o psorcibe mexicano é um cogumelo alucinógeno e tem propriedades terapêuticas. Então, nós temos essa coleção e essa coleção é usada para diferentes pesquisas também. Vamos falar um pouco dessa coleção. A Embrapa tem hoje uma coleção com quantas linhagens de fungos e o que representa essa coleção para a pesquisa agropecuária brasileira? É. Na coleção, nós temos espécies diferentes, nós temos quase 250. Entre espécies e linhagens, 545. E acessos, nós temos mais de 2 mil acessos. Eu posso imaginar que isso é uma mina de ouro, né? Para a pesquisa agropecuária brasileira. Uma coleção com mais de 500 linhagens de cogumelos. Isso pode atender a outras áreas? Sim. Lembrando que o cogumelo, ele tem diversas propriedades farmacológicas e é usado para diferentes tipos de pesquisas. Por exemplo, tem um grupo de pesquisa na agroenergia, na Embrapa Agroenergia, que está usando a nossa coleção para desintoxicação de plantas que são toscas, como o pião manso. E esse pião manso vai ser usado futuramente para produzir etanol da segunda geração. Então, porque ele é um biodegrador, o cogumelo, que tem diferentes enzimas, lignar celulares, que vai biodegradar as enzimas e os componentes que existem no pião manso. Que também é usado como farelo ou para a ração de ruminantes, como a vaca, etc. E também a cabra, animais ruminantes do modo geral. Enfim, também é usado em controle biológico. Então, nós temos um grupo de pesquisadores no Senagem que está extraindo as moléculas, as biopoléculas, de algumas espécies de cogumelos para inibir nematóides parasitas de plantas. Ou seja, os cogumelos realmente são um exemplo de pesquisa e transferência de tecnologia com êxito na Embrapa, né? Sim. É bom falar também aqui, para complementar esse assunto, que ele também é usado como adubo orgânico, as plantas que recebem os resíduos, ou substrato exauridos de cogumelo, ele, as plantas, não têm enfermidades, não têm pragas nem doenças. Anailde, muito obrigada pela sua participação. Um grande prazer estar aqui com você. Muito obrigada, digo eu. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto